5, 4, 3, 2, 1, vai! 60 sobre alto, esquerda 6 e direita 600. Esquerda 6 e direita 5. E esquerda 6, média 80, no alto. Esquerda 6, direita 5, 60, manter a direita no alto, 150, pela depressão. Direita 6, 150. Depressão direita 6 e esquerda 2, média sobre alto, 100. Manter a direita no alto, 80. Manter a esquerda no alto, 80, no alto. Direita 6 e alto, possível salto 150. Esquerda 6 e cautela, direita 6, lomba. Esquerda 5, torras por fora, 130. Direita 5 pelo meio, direita 6, continua por 80. E direita 5, continua sobre alto. Direita 6 no alto, sobre esquerda 3, longa. E direita 6, não cortar, cautela, direita 4, longa, torras, não cortar 60. Esquerda 6, não alto. E direita 5, sobre possível salto, direita 6. Cautela, esquerda 5, portão. E esquerda 1, longa, sobre direita, engancha. 200, 200, após saída. Cautela, manter a direita no alto, pelos postes. Esquerda 6, pelos postes, salto 60, alto, depressão direita 3. Esquerda 6, 60, alinhado no alto. Esquerda 4, média. Sobre direita, 1, longa, não cortar 100. Cautela, direita 6, alto, possível salto. E esquerda 4, longa, no alto. 80, no alto. Esquerda 4, continua por 80, pelo meio e alto. Sobre direita, 2, por 80, fecha para 1. E abre a post postes. Direita 6, postes, cuidado, manter a direita no alto. Sobre esquerda 6, possível salto. E salto, manter a direita no salto 100. Manter a esquerda sobre possível salto, pelo portão. E possível salto, encautela, possível salto sobre esquerda 4. Alto, cuidado, esquerda 5, longa, fecha para 1. Manter a direita no alto, 80, pela depressão. Alto, direita 6, média. 150, sobre alto, longo. Cautela, manter a esquerda no alto. Esquerda 6, 60. Direita 6, sobre depressão, manter a direita no alto. 150, manter a direita no alto. Cautela, esquerda 3, longa, pelos postes. E portão 80. Portão esquerda, 4, pelo meio. Sobre direita, 5, média, 80, pela depressão, portão. Direita 6, 100, sobre grande alto, possível salto. Gancho à esquerda, 100. Direita 5, sobre direita, 5, longa, não cortar, torras por dentro. 100, sobre alto, manter a esquerda. Direita 6, sobre direita 4, longa, torras por dentro. Direita 6, sobre direita 4, longa, torras por dentro. Com cautela, direita 5, no alto, possível salto, portão. E caixa à esquerda. Alto 60. Lomba direita 6, no alto, e novo alto, e alto na descida. Direita 4, continua por 90, pelo meio, pela depressão. Sobre direita 6, longa, no alto. Sobre caixa à esquerda. Alto. Direita 6, no alto. Sobre esquerda 6, no alto, 60. Esquerda 5, no alto, 60. Sobre esquerda 6, 80, bandeira direita, sobre salto, 100. Cautela pelo meio, salto sobre direita 5, média, sobre lomba, pelo meio, 80. Direita 6, pelo meio, 80. Esquerda 6, pelo meio, alto, 100. Direita 6, média, dupla cautela, direita 2. E direita 6, 80. Cautela, alto, curva e mediana, abrida, encaixo à esquerda. Cautela, alto, 60. Cautela, 4, longa, depressão. Cautela, 2, no alto. Cautela, 100. Cautela, manter a direita, no alto, poste. Cautela, 3, longa, pelos postes e abriu. Cautela, 100. Cautela, descida, após sair, abrir, gancho à direita. 80. Esquerda 6, 60. Cuidado, esquerda 6. Direita 6, 80. Cautela, esquerda 6, salto sobre direita 3, longa, não cortar, 60. Cautela, direita 6, pelo meio, alto. Sobre esquerda, 5, longa, 60. Esquerda 6, 150, alto, possível salto. Manter a esquerda no alto, com salto pelo meio, no alto, direita 6. E esquerda 6, 60, manter a esquerda no alto. Sobre direita 6, pelo meio, alto. Sobre esquerda 6. Sobre direita 6, 60, manter a esquerda no alto. Cuidado, alto, sobre direita 3, longa, pelo meio, 60, alto. Esquerda 6, e direita 5, médio. Forte, pressão, 100. Esquerda 5, média, pelo meio, 170, no alto. Cautela, alto, sobre esquerda 5, e direita 4, longa. Sobre lomba 150, direita 6, e esquerda 6, e direita 5, longa, manter a direita no salto, 60. Direita 6, 60. Manter a esquerda no alto, e direita 6, continua por 100. E fecha, encaixa, a direita. Sobre lomba, esquerda 4. Sobre direita, 4, média. Sobre esquerda 6, para esquerda 6, e esquerda 6, alto, até a chegar. E esquerda 6, alto, até a chegar. Sobre lomba, esquerda 6, e direita 6, 100. Esquerda 6, e direita 5. E esquerda 6, me... Suha, suha, suha. Seja, suha, suha, suha. Moe... Sobre direita, 6, e direita 6, basal vai. direta 5 pelo meio, direta 6 continua por 80 e direta 5 continua sobre alto, direta 6 no alto, sobre esquerda 3 longas esquerda 6 pelos postos, salto 60 alto, depressão direta 3 esquerda 6, 60 ali possível salto, esquerda 4 longas no alto fecha para 1 e abra os postos 3 possível salto, em salto, mantera direta no salto 100 mantera esquerda sobre possível salto pelo portão impossível salto, em caudela, possível salto sobre esquerda 4 alto, cuidado, esquerda 5 longa, fecha para 1 está no alto, o caos éleis, que é direita 6 senso sobre grande alto possível salto direita 5 senso sobre direita 5 longa não cortando horas por dentro 5 senso salto o portão e gancho à esquerda sobre salto 100 cautela pelo meio salto sobre direita 5 média sobre lomba pelo meio 80 direita 6 pelo meio 80 esquerda 6 pelo meio alto 100 esquerda 2 não alto depressão alta e cautela manter a direita no alto poste esquerda 3 longa pelos postes e direita 6 direita 680 cautela esquerda 6 salto sobre direita 3 longa não cortar 60 cautela direita 6 pelo meio alto sobre esquerda e 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 Esquerda 5, média pelo meio, 170 no alto. Cautela alto sobre esquerda 5 e direita 4, longa. Sobre lomba, 150. Direita 6 e esquerda 6. E direita 5, longa, mantera direta no salto 60. Direita 6, 60. Mantera esquerda no alto e direita 6 continua por cima. Relomba esquerda 4, dobro direita. Relomba esquerda 5, longa, mantera esquerda 5, longa, mantera esquerda 5, longa, mantera 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 5, 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 mantera A CIDADE NO BRASIL